Música Fala galera, beleza? JB Sniper na área, trazendo mais um vídeo comentado pra vocês E hoje galera, eu tô trazendo um guia da SRR61 galera A última sniper que você libera no Battlefield 4 E que muita gente diz ser a melhor sniper aí pra long range, pra curta distância, pra média distância Enfim, muita gente acha que essa sniper é a melhor do jogo Então eu vou falar um pouquinho mais sobre ela nesse vídeo de hoje Mas vamos a alguns recados rápidos aqui antes de começar o vídeo Primeiro galera, Trollagem Day vai ser nesse sábado agora Muita gente tá falando JB, cadê Trollagem Day? Duas semanas sem trazer Trollagem Day E eu não trouxe na semana passada porque eu tinha acabado de chegar de viagem E na semana retrasada eu não trouxe porque eu estava viajando Mas essa semana agora, como eu já disse, vai voltar tudo normal Então vai ter o Trollagem Day sim nesse sábado E a respeito dos vídeos de Rush Day, não se preocupem que eu também vou trazer, beleza galera? Então, vambora pro guia aí da SRR61 Eu vou começar esse vídeo galera com uma introdução Falando tudo que tiver pra falar da SRR61 primeiro Bom, primeira coisa, a SRR61 é a última sniper que você libera na classe sniper Ela também é a arma com maior alcance do jogo E possui o dano máximo padrão de todas as bolt actions que você libera Que é 100 O carregador dela possui 8 balas E ela é altamente aconselhável para longas distâncias Beleza, agora deixando de lado as especificações técnicas da arma Eu vou dizer o que eu realmente acho dela Bom, eu não acho que ela é a melhor sniper do jogo Até mesmo porque, como eu já disse várias vezes aqui no canal Não tem esse negócio de melhor sniper Melhor modo de jogo Não existe isso no Battlefield O que acontece é que a SRR61 é muito boa para diversas situações Então muita gente acaba achando que ela é a melhor arma do jogo Mas não é bem assim Vamos lá então Pra que situações eu aconselharia a SRR61? Primeiramente, longa distância, sem dúvidas, eu aconselho sempre ela Claro que se você já tem costume com alguma sniper Por exemplo, a M45 Que tem um padrão muito bom para você usar lá Com a mira 40x Você pode continuar usando a sua M45 Não tem problema nenhum Você não vai ser um sniper pior do que um outro que usa uma SRR61 Por isso, por usar uma M45 Você não precisa se preocupar com isso Mas então já que é assim Por que que todo mundo joga com a SRR61? Por que que eu aconselho ela? Por que que ela é melhor, vamos dizer assim, para longa distância? Beleza, eu vou explicar Primeiro, galera, porque ela tem menos bullet drop Isso pode parecer que não Mas é muito importante e ajuda muito O pessoal vem dizendo muito Ah, mas agora com esse negócio de Zerong Não tem isso de bullet drop A pessoa vai se ajustar ao Zerong e pronto Não é bem assim, né galera? Porque de 500 para 1km Que por incrível que pareça É a distância que eu mais utilizo, galera É incrível Tipo assim, a 400, 300, 500 metros Eu nunca vejo ninguém Eu sempre vejo assim, para 800 metros 1km, 200, eu nunca vejo o cara numa distância Onde eu tenho um ajuste exato no Zerong Vamos dizer assim, por exemplo 500 metros, 400, 300, 1000 Eu nunca vejo assim É sempre 1000 e cento e pouquinho É 800, 700 Então o bullet drop da arma Ele influencia muito no seu acerto Vamos dizer assim Claro que se você já estiver acostumado com a arma Ou seja, com o bullet drop dessa arma Isso não vai fazer diferença para você Porque se o cara tiver a 600 Você vai saber Quanto você tem que subir a mais E quanto você tem que subir a menos E etc Segundo Ela é mais precisa para a longa distância Porque pode parecer que não tem nada a ver Mas tem Tem algumas armas que quando você Atira a longa distância Se você botar um pouquinho de nada para o lado Você erra o tiro, vamos dizer assim Já esse RR61 Eu sempre tenho a impressão De que se eu botar um pouquinho mais para o lado Mesmo assim eu ainda consigo acertar o tiro no cara Enfim Se você está acostumado com essa arma Não precisa se preocupar Também ficar pensando que você é pior do que o cara Porque o cara joga de SRR61 Você não precisa pensar dessa maneira Porque você não vai ser pior do que ele Mas como eu disse Eu aconselho a SRR61 Porque ela é mais fácil de se jogar para a longa range Ela é mais fácil de se acostumar Com as distâncias Com bullet drop Precisão e essas coisas Bom galera Agora eu vou passar para vocês aí os parâmetros Os locais aí Onde a bala vai cair Quando você estiver usando a mira 40x Na SRR61 Vamos começar com essa cena aí mesmo Que vocês acabaram de ver Esse headshot aí Foi um headshot de 589 metros Que aliás com a SRR61 Mais mira 40x Você pode arredondar para 600 metros Isso galera Porque com a SRR61 Você tem uma margem de erro de 15 metros O que quer dizer Que se o cara tiver 685 metros Você pode atirar nele Da mesma maneira que você atiraria Se ele tivesse a 600 Se ele também tiver a 615 Você pode atirar no mesmo local Que você também vai acertar ele E como vocês veem na cena Eu coloquei a cabeça dele aqui Então vamos colocar uma linha adicional Na cabeça dele Caso o cara esteja a 600 metros Vocês vão colocar a cabeça dele ali E obviamente Se ele tiver a 500 Vocês vão colocar a cabeça dele No centro da mira Ambos com o Zerong ajustado a 500 Agora vamos a essa cena O alvo estava a 902 metros Sem dúvida Podemos arredondar para 900 O meu Zerong estava ajustado em 1000 Então eu tive que colocar a mira Exatamente no mesmo lugar Que eu coloquei na cena anterior Aqui Então fazendo essa marcação Logo vocês percebem que Nada mudou dessa cena para a cena anterior Eu coloquei a mira no mesmo exato local Só que inversamente Isso porque em ambos os casos O meu Zerong e a distância entre o meu inimigo Tinha uma diferença de 100 No primeiro meu Zerong estava 500 E o cara estava a 600 Agora o cara estava a 900 E o meu Zerong a 1000 Então vamos supor que ao invés desse cara estar a 900 Ele estivesse a 800 Onde eu teria que colocar a mira? Vou dar um tempo para vocês pensarem Se você pensou aqui Você acertou E se ele estivesse a 700 Eu colocaria simplesmente naquele traço de cima Então dá para ver que não tem complicação nenhuma É muito simples a escala da SR-61 com mira 40x Bom galera, então é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Espero que ele tenha sido informativo E que eu possa ter ajudado vocês De alguma maneira com esse vídeo Muito obrigado a todos vocês que assistiram E se gostaram não esqueça de dar aquele like Favorito O que você quiser fazer para dar aquela força Comentar O que você quiser mesmo fazer para dar aquela força Já vai estar ajudando muito mesmo Vocês não tem noção de como isso ajuda E recapitulando alguns pontos importantes aqui Galera A SR-61 possui uma margem de erros de 15 metros Ou seja Se você está vendo um cara a 315 metros Você pode ajustar o tesourão aqui para 300 E mirar diretão na cabeça dele Que tu acerta ele Ela possui o maior alcance do jogo E o menor bullet drop do jogo Ela é altamente recomendável para longas distâncias E ela é a última sniper que você libera Então é isso galera Muito obrigado mesmo a todos vocês que assistiram esse vídeo De coração Eu vou ficando por aqui Aquele abraço Fui